Zé, bom dia, a expectativa é sempre de um jogo a parte, um campeonato a parte para os torcedores, como é que vocês estão vivendo toda essa semana, essa expectativa para esses clássicos? O clássico sempre gera uma expectativa muito grande, trata-se do principal clássico do estado, o nosso principal rival, a gente joga fora de casa, na casa do adversário, mas a gente já provou durante várias vezes nessa competição e durante o ano, que a gente tem condições de jogar fora e jogar em um alto nível e é isso que a gente espera fazer no sábado. Como o Figueirense vem vivendo essa pressão para poder se reaproximar do G4, para voltar a vencer, o clássico chega no momento ideal, dá para se dizer assim, que é um jogo chave para dar-se a Ribeira volta na competição? Além de se tratar de um clássico, é um jogo fundamental, porque a gente conseguindo fazer o nosso papel, conseguindo somar os três pontos, a gente consegue se aproximar novamente do grupo de acesso, como eu disse, a gente sabe que é um jogo duro, um jogo de muita rivalidade, que envolve muita coisa, mas a gente está concentrado, trabalhando, respeitando a equipe adversária, para que a gente possa fazer um grande jogo. Você retornou do Betinho ali, esse meio de campo com tanto encaixe durante o campeonato catarinense, início da Série B, você está muito na equipe, você acha que a questão de vocês mesmo, tendo passado um longo período, não perde aquele entrosamento que tinha no início da temporada? A gente jogou muito tempo junto, e o Betinho é um excelente jogador, assim como o Matheus Salles, como o Marco Antônio, que também está ali, Patrick, Pereira, a gente está bem servido na posição. A gente fica feliz que o Betinho voltou, porque sofreu com uma grave contusão, coincidentemente foi num jogo contra o Havaí, que ele acabou saindo lesionado, e agora está tendo a possibilidade de voltar, ser relacionado, de ir para jogo, então a gente fica feliz por isso, e se for jogar com ele, ou se for jogar com o Matheus, a gente espera fazer uma grande partida. Zé, existe a possibilidade do Havaí, tanto de jogar no 4-4-2, ou jogar no 3-5-2? Queria saber se existe esse treino de vocês, tem essas duas possibilidades no Figueirense? Sim, sim, a gente sempre está atento a tudo, né? A gente sabe que da mesma maneira que os adversários nos estudam, a gente também, a gente tem pessoas competentes para isso, né, aqui no Figueirense, que vê a maneira como o time adversário joga, a função tática de cada um, então com certeza surpreendido na questão tática, a gente não será, porque a gente está estudando muito a equipe adversária. Você falou da questão de Betinho ou Matheus Salles, para ti, muda até a tua função, a tua característica de jogo, dependendo de quem possa atuar desses dois? Depende, porque eu sou o primeiro volante, né, e os outros dois têm características principais de jogadores de mais chegada, de mais saída, então acredito que a função de um e de outro no esquema de jogo que a gente vem jogando é bem parecida, cada um com as suas virtudes, suas qualidades, mas é bem parecida porque os dois são jogadores de muita qualidade e que têm boa chegada na frente. Zé, você participou dessa conversa com os torcedores na manhã dessa quinta-feira? Qual foi o tom? Participei, não, um tom de apoio, de incentivo, e a gente entendeu da melhor maneira possível, não veio aqui nos cobrar nada, pelo contrário, vieram aqui nos incentivar, nos apoiar, dizer que estão juntos com a gente, e a gente espera fazer dentro do campo aquilo que a torcida gosta de ver, que é a entrega, a luta, até o final, para que a gente possa sair com um grande resultado. Esse tipo de conversa não traz pressão, pelo contrário, traz confiança para vocês? Confiança, confiança, porque como eu disse, de maneira alguma eles vieram aqui arrumar tumulto, arrumar confusão, vieram simplesmente nos apoiar e mostrar que estão junto com a gente, e a gente fica feliz, fica feliz porque a gente precisa do torcedor do nosso lado, né? A gente precisa do torcedor do nosso lado, e eles têm nos dado total apoio, e o grupo todo ficou muito feliz com a presença. Zé, você deve ter notado que nós na imprensa ficamos do lado de fora boa parte da semana, é claro, a gente entende, é um pré-clássico, a importância que você vê nesse tipo de atitude também para omitir algumas informações do rival que está tão próximo. Não, eu acho que é importante, eu acho que se você pode dificultar para o seu adversário, para que você vai facilitar? Então, eu acho que isso aqui não é só no Figueirense, acho que outros grandes clubes, todo mundo, quando se envolve um jogo de muita rivalidade, de muita pressão na cidade, que a gente sabe tudo o que acontece, não tem por que revelar uma coisa ou outra, sendo que a gente pode ter uma arma importante dentro do jogo. Zé, diretoria, jogadores, comissão técnica, estão vendo esse jogo como uma virada de chave no campeonato, vencendo o clássico, vai dar muita, tipo, melhorar o time, melhorar a autoestima, a alta história, tudo mais para continuar o campeonato? É, esse é o pensamento de todos nós, como você disse, nós jogadores, diretoria, comissão técnica, sabemos da dificuldade que é, jogar um clássico, mas por outro lado é muito bom, porque é um clássico você que vem numa situação que não é tão boa, no nosso caso, na competição, se você vence, as coisas começam a melhorar e a tendência é subir na classificação. Então, a gente, para mim, é o momento ideal, o momento ideal esse clássico, para que a gente possa, sim, retomar o caminho das vitórias, como eu disse anteriormente, respeitando a equipe adversária, mas a gente sabe que a gente pode fazer um grande jogo no sábado. Dá maior? Sem dúvida. Zé, pessoal, eu venho aqui dar uma palavra de confiança para vocês, a gente percebe uma mobilização da torcida muito grande nas redes sociais, apesar de, obviamente, ser minoria, por jogar fora de casa, a torcida faz fazer presente. Qual a importância do torcedor nesse momento, mesmo no jogo fora de casa? Ah, é importantíssimo, é fundamental. Acredito que o torcedor é apaixonado, ele vive o Figueirense, assim como a gente, a gente está aqui de passagem, a gente está aqui de passagem, o clube vai ficar, quem vai ficar são os torcedores, que são fiéis ao clube, a gente também, enquanto trabalhadores do clube, a gente procura honrar, fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, para fazer parte da história vitoriosa do clube. Então, o torcedor é fundamental, é importante, a gente conta com o apoio deles, eu tenho certeza que, mesmo sendo, já que se joga fora de casa em menor número, mas eu tenho certeza que eles vão fazer uma grande festa, e a gente espera poder dar alegria a eles. Zé, esse tipo de jogo grande já motiva todo mundo, não precisa de uma conversa tão diferente, mas eu queria saber, especialmente para ti, a bola tocou em ti, naquele lance do 1 a 1 no estadual, teve a derrota 1 a 0 nessa Série B, a vontade de vencer um clássico, Zé. Sim, vai ser o meu quarto clássico, então, terceiro, terceiro, se não me engano, e a gente ainda não conseguiu vencer, a gente não conseguiu vencer, infelizmente, a gente sofreu uma derrota no clássico em casa, e naquele jogo que eu acabei desviando a bola, no último minuto, praticamente, da partida, então, a gente vai com força total, para mim, é mais do que especial, porque eu ainda não tenho nenhuma vitória jogando contra o maior rival, espero fazer história e fazer um grande jogo junto com os companheiros. O Marquinhos do Havaí pode disputar o seu último clássico, alguém já falou sobre isso aqui? Já, já, a gente sempre está sabendo das coisas, e a gente vai procurar, se ele jogar, porque o time do Havaí não é só o Marquinhos, tem outros jogadores de muita qualidade, mas se ele jogar ou não, a gente vai diminuir os espaços, vai pressionar e vai procurar fazer uma marcação sempre forte. Até no último clássico teve aquela provocação de um lado, de outro, até jogadores participando em redes sociais, vocês conversaram nesse sentido, para não criar polêmica, para focar só no jogo, só no trabalho, ou é algo que às vezes foge do controle? Ah, acho que cada um vê de uma maneira, eu particularmente sou um cara bem mais tranquilo, eu sou contra, sou contra qualquer tipo de insulto, porque a gente sabe como que estão as coisas hoje, não só no futebol, no mundo e no Brasil, muita violência, muita agressão, então, se a gente estimula isso a quem está fora, que são os torcedores, as coisas acabam se complicando, então, acho que a rivalidade vai existir sempre, mas tem que ser dentro do campo, e que vença o melhor, e espero que seja a nossa torcida que faça a festa. Pela condição de tabela, ainda que no estádio do rival, o empate é ruim para o Figueiredo, não é certo? Não, a gente não vai em busca do empate, a gente deixa bem claro que a gente vai lá para buscar o resultado, acho que você não pode jogar dentro ou fora de casa pensando em empatar, a gente tem condições, já provamos isso, não foi uma nem duas vezes dentro do ano que a gente consegue fazer bons jogos fora de casa, e a gente vai lá para vencer o jogo, respeitando o adversário, mas para buscar sempre a vitória. Só mais um, para fechar, queria que tu comentasse essa situação de, em alguns momentos, ser o líder em passes certos da Série B do Campeonato Brasileiro, uma das grandes fases da tua carreira, né? Sem dúvida, sem dúvida, aqui no Figueirense foi onde eu encontrei realmente um equilíbrio muito grande, né? Antes a gente acabava sempre tendo uma lesão ou outra, ficava fora, e aqui eu consegui manter uma regularidade muito boa, mas com a ajuda de todos os meus companheiros, seria impossível chegar a esse índice de passes se eu não tivesse os companheiros por perto e ajudando da melhor maneira possível, sem dúvida é a melhor fase da minha carreira. Figueirense